Olá, Cremon e a todos que nos acompanham através do Fator Agro. O excesso de umidade continua sendo prejudicial ao plantio e ao desenvolvimento das lavouras na região sul do Brasil. Até esse último sábado, com muita chuva provocada pela frente fria, a umidade no solo estava muito elevada, principalmente nessas áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e no sul do Paraná. Esse excesso de umidade tem provocado até a podridão das plantas. E a expectativa é que isso ainda persista nos próximos dias, ainda tem mais água para cair, por conta do fenômeno El Ninho, que mantém essa chuva bastante frequente na região sul. E um cenário muito diferente tem sido registrado em áreas do Brasil Central, também nas áreas produtoras aqui do Mato Piba, com a falta de umidade no solo para a continuidade do plantio da safra verão 23-24. Em muitas localidades, o plantio da soja foi até paralisado completamente por conta desse cenário muito seco e muito quente, também por conta das fortes ondas de calor, que também são consequência do El Ninho. Agora, a condição é de mudanças nesse padrão nos próximos dias, um alívio aos produtores rurais, principalmente no centro-oeste, nessas áreas em azul do mapa, existe uma tendência de reposição hídrica, ou seja, tem previsão de chuva por conta do avanço da frente fria e a formação de um corredor de umidade. Nesses próximos dias, marcando já a reta final do mês de novembro, chuvas espalhadas desde a região norte até o sul. No centro-oeste, notamos ali uma tendência de chuvas até mais expressivas, com volumes que devem variar entre 40 e até 70 milímetros. Então, é uma importantíssima chuva para a retomada do plantio e também para o desenvolvimento das lavouras com essa reposição hídrica. No entanto, eventos extremos de precipitação ainda devem marcar a região sul, principalmente as áreas em amarelo e laranja do mapa, com volumes que devem variar entre 100 e até 200 milímetros. E na região norte, eventos extremos também podem ser registrados, principalmente em Roraima, no Amazonas, no Acre, de forma mais pontual aqui no sul do Pará, algo que também deve ajudar principalmente as áreas de pastagens, que estão muito secas, enfrentando um número cada vez mais elevado de queimadas. Então, até o dia 30 de novembro, essas chuvas espalhadas em grande parte do Brasil, o que chama atenção ainda são as áreas aqui do Mato Piba, no Nordeste. Tem até o potencial para algumas pancadas de chuva, mas ainda insuficientes para reverter o déficit hídrico. Então, a preocupação quanto ao andamento do plantio da safra verão 23 e 24 no Mato Piba vai continuar. Apenas o Tocantins, que deve registrar uma chuva um pouco mais organizada, mais volumosa, mas em áreas do Maranhão, do Piauí e principalmente da Bahia, ainda chuvas muito irregulares. .